Esse é meu rio Diretamente do Bottles, aqui do Lido, bem no beco das garrafas Vamos conferir, show da Jovem Guarda César Guerreiro e Haroldo Barros Gente, um sucesso reviver essa época Que música boa, de primeira qualidade Bom gente, nós estamos num tempo da Jovem Guarda aqui Aqui passaram várias pessoas importantes na música popular brasileira Como um grande humorista, Miele Vamos aplaudir Miele Eu sinto na carta disso aqui Elis Regina, Jair Rodrigues e tantos outros Talvez no fundo da memória aqui no momento Vim vestindo um pouco de Jovem Guarda O que vocês acham? Mariana Fabiano, estou vestindo de Jovem Guarda Pois é, eu fui no meu armário Saí do armário, não, tirei a roupa do armário Tirei a roupa do armário Só ele entendeu a piada Repetir piada é uma merda, não tem graça, né? E a Jovem Guarda revivida aqui diretamente da boate Bottles Exatamente, é um projeto César Guerreiro Que história é essa, César Guerreiro? Fernando Resch, gente carioca Fernando, primeiro é um prazer e uma honra assim Sem tamanho estar no palco sagrado do Beco das Garrafas Lugar até onde Bob Dylan esteve Elis Regina, Miele, Edu Lobo, João Bosco Entre outros grandes nomes sagrados da música popular brasileira E pra mim é uma honra estar aqui abrindo e comemorando Esse projeto maravilhoso no tempo da Jovem Guarda Que coroa o programa de rádio no tempo da Jovem Guarda Que eu faço com o meu parceiro e amigo Haroldo Barros na rádio Copacabana FM Todo mês vai ter uma vez só? Isso vai mudar de gênero, de ritmo? Na verdade isso é a comemoração de um ano do programa E o início é uma prévia do que nós queremos fazer Pelo menos uma vez por mês Um marco, um ponto onde a gente possa reunir os amantes da Jovem Guarda Os novos adeptos da Jovem Guarda E que esse movimento possa, pelo menos através da gente O pouco que a gente puder fazer Se perdurar por muitos e muitos anos Porque é um movimento que transformou toda uma geração Então foi a geração dos meus pais Mas foi a geração que deixou toda uma relíquia Para mim, uma herança musical muito forte Que foi a Jovem Guarda Talk Show volta quando? É, nós temos o Talk Show também Agora, acho que final de março A gente tem a próxima edição do Talk Show A primeira edição foi o maior sucesso Lá no Teatro Princesa Isabel E tenho certeza que a segunda edição vai ser mais sucesso ainda, né? Muito sucesso, exatamente, diretamente do palco da Boate Bottas Onde estivemos também com Miele aqui, gente Aqui teve Elis Regina, Jair Rodrigues Grandes ídolos da Jovem Guarda Começaram aqui nessa casa Portanto, hoje vai ser um sucesso Hoje é um sucesso E ele é gente carioca Eu acho que muita gente participou Talvez, desde aqui, já tenha frequentado essa casa Era 3, 4, 5, 4, 5, 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 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Haroldo, você é um homem que vem da TV Globo Da sonoplastia Você colocava aqueles sons maravilhosos Em vários programas que a gente trabalhou Como é que você se sente chegar a uma casa Que é o templo de Miele, Elis Regina Como é que o teu coração sente hoje? Rapaz, a emoção é muito grande, Resc Um prazer muito grande estar aqui falando com vocês Com os seus telespectadores E a emoção muito grande de estar aqui nessa casa Onde já passaram os maiores nomes da música popular brasileira E hoje eu estou aqui com o César Guerreiro Para fazer esse show aqui do tempo da Jovem Guarda Para mim é uma emoção muito grande Você vai continuar com ele mensalmente? Não entendi, desculpa Você vai continuar com ele mensalmente? A ideia é a gente fazer Esse é um projeto que a gente está iniciando A gente tem um programa lá na rádio Copacabana FM É um programa que eu apresento também lá em Teresópolis Na rádio Digital Light FM Aos sábados e às quartas-feiras Aqui na rádio Copacabana Apresento com o Guerreiro A ideia da gente A gente está comemorando aqui hoje Um ano de programa No tempo da Jovem Guarda E a ideia é fazer uma vez por mês Ou de dois em dois meses pelo menos Um evento desse para comemorar Para não deixar morrer A Jovem Guarda não pode morrer nunca Essa que é a verdade, Resc Não pode morrer nunca É claro que não pode Nem pode É o tipo de gênero Música popular brasileira Dos mais famosos Mais fortes Que a gente já participou Eu acho que Grandes lançamentos tiveram Nesses palcos Cantando Jovem Guarda E Bossa Nova também Claro Com certeza Eu quero falar uma coisa para você Eu estou tendo hoje aqui A segunda emoção dessa semana Você sabe que eu gravei um CD Cantando músicas do amado Batista E eu nunca imaginei Que a aceitação fosse ser tão grande E teve uma aceitação muito grande Tanto que eu estou gravando agora O meu segundo CD E a minha emoção Foi muito grande no sábado Quando eu estive no show do amado Batista E ele me convidou para cantar com ele Eu subi no palco E cantei junto com o amado Batista O cara que é um ícone da música Da nossa música O cara que vendeu 40 milhões de discos Até hoje Não é qualquer um É isso aí Hoje teremos grandes sucessos Exatamente Revivendo Aqui O Beco das Garrafas Gente carioca Nos melhores lugares Lugares novos Lugares modernos Lugar que já foram Um grande sucesso Meus amigos Eu estou na rádio Segundas-feiras também Eu, Cida Moraes Daniel Schmitz Estamos fazendo Uma parceria Um casamento profissional Porque ele está com ela Ela está com ele Eu estou com o César Não é uma coisa misturada Eu não sei O que acontece Aqui no nome andar Vai que a igreja Não explode na imagem Eu acho Canta já não atirando mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Cara, é um prazer enorme Estar aqui nesse show De dois amigos queridos Da confraria Que a gente gosta muito E esse show vai ser maravilhoso Vai ser muito bom Uma emoção Uma viagem Aos anos da jovem Você continua lá na Buta? Continua Sim, sim, sim Muitos shows Faremos agora Copa Cabana Parsi E de novo Júlio Tres Serpa E estamos em frente aí Caminhando E fazendo shows A vontade Tem uma banda fixa Uma orquestra? Sim, uma banda fixa Diretor e tal Estamos com a direção Do Nelsinho Freitas Na música E estamos caminhando E o show Acho que vai ser muito bom Para todo mundo Vou me encontrar Não vai ser mó De me acompanhar A outra que anda ao meu lado Vai ver que eu bato o mesmo apensado Minha garanta é a máquina gente Eu sou terrível 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 Esse grande cantor, esse ícone que compôs Nego Gato, quem não sabe essa música? Quem não já teve um passado com essa música e o presente? Como é que você se sente voltando aqui ao beco das garrafas? Fernando, isso aqui pra mim é uma alegria, porque aqui eu já vi muitos artistas iniciarem a carreira, Simonal, muita gente, Eli Regina, e agora não é só o Nego Gato não, são 14 músicas com o rei, e eu estou aqui com uma satisfação muito grande, prestigiando aqui o Haroldo, que é meu amigão de muito tempo, e tendo a alegria de rever você também, né, que já me entrevistou várias vezes. Hoje tem o Nego Gato, vai ter? Vai ter, claro que vai ter, ué, estamos aqui pra isso e você vai dançar com a gente aí. É isso aí, gente, Carioca, diretamente de Cobacabana, no Lido. Tô ouvindo nada aí. Eu sou um prazer! Eu sou um prazer! Tô ouvindo nada aí. Eu sou um prazer! Eu sou um prazer! Olha então! Num buraco eu sou romeiro, eu sou romeiro, eu sou romeiro, é um dia na rua Agora é só aula, esqueci Bom, ao meu lado é um prazer conversar com Maritza Fabiani, que é um ícone da Jovem Guarda Você é da música popular brasileira, quem não te conhece? Há quantos anos você está nesse métier? Bastante Uns 50 anos Quer dizer, eu parei, dei uma parada Ah, tiveram umas coisas No caminho aí, mas Muito tempo Mas sua menininha, assim, perto de Roberto Carlos Nessa fase mesmo? Na fase Roberto Carlos É, na verdade, eu comecei Eu comecei com 10 anos de idade em Curitiba Porque eu tinha um programa meu em Curitiba Aí quando eu vim pro Rio, o programa já ia Tomatugo, Mímica Pra ser rápida Aí Carlos Imperial me viu E me levou pra Philips Pra cantar, gravei meu primeiro disco Com 15 anos, que foi o nome desse só Como é que você vê essas cantoras atuais? Uma canta com bumbum Outra canta com ombro Você aprova isso? Você aprova funk? Olha, eu não queria ser indelicada, mas não Sinceramente, não é meu gosto musical Quer dizer, respeito o gosto musical De todas as pessoas, mas o meu Com certeza não é Porque o rock era considerado uma coisa americanizada na época Quando ele veio pro Brasil Depois a Rita Lee deu aquela mudada Então, porque Não era uma coisa brasileira Foi muito criticado E o rock pegou depois, né? Não é uma coisa brasileira Sim, mas a gente tem que ser honesto O americano, musicalmente, ele é muito bom Os musicais da Broda é maravilhoso Exatamente, os musicais da Broda e tal Eu acho que a gente tem que cultivar a nossa música É... Sei lá... Incentivar a nossa música Mas a gente não pode querer dizer Que a melhor música do mundo pra mim é americana Eu não posso mentir É o que eu acho É o que eu sinto Eles são assim A música deles é uma coisa incrível E os cantores também Parece que eles já nascem com a garganta pronta, né? É uma coisa impressionante, assim Eles chamam de descartáveis Músicas descartáveis Mas estão durando muito, né? Eu também... Eu não gosto de muita coisa Mas eu vejo Essas descartáveis estão durando demais Como é que você vê isso? Ah, é muita tristeza Mas siga... Como é que segue isso? Olha, eu vou te dizer Eu com muita tristeza Eu vou ser até honesta com você A maioria eu não conheço Eu desconheço Porque eu não procuro ver Porque só de ouvir falar Você entendeu? Uma coisa aqui, uma coisa ali É... Alguma coisa eu vi Mas também existem pessoas boas Como Ivete Sangalo Eu gosto da Cláudia Leite A gente tem que... Existem coisas boas Mas realmente a música Ela deu uma descida de ladeira aí Absurda, não é mais... A gente da Jovem Guarda Tudo bem, nós éramos umas crianças Mas a gente cantava muito amor E amor mexe com o coração Mexe com o sentimento Então eu acho que isso era muito bonito Era muito bom A gente até podia não ser os maiores Cantores Mas a gente tinha um sentimento A gente tinha uma coisa bonita Passava Tanto que foi o movimento Que tá aí Ficou aí até hoje É isso Parabéns pelo seu trabalho Programa Gente Carioca Agradece com o maior respeito A sua participação A gente tem um sentimento A gente tem um sentimento Mas o que foi que ele voltou Foi querer vencer Mas respondeu o tom Que o sol dele Ele tomou o coração E tem que devolver Senão o sol quadrado Ele vai ter lazer A gente voltou nessa história Que ele era Tchachura Tomou o coração A gente voltou Tchachura Música Osmar Dubré Você é homem do samba É da escola de samba Eu sou ligado ao samba Eu sou compositor da Portela Mas estou aqui prestigiando O nosso amigo Haroldo Assim como o Guerreiro também Porque eu sou da geração Dos Beatles Em 1964 e 65 A minha A minha iniciação musical Foi ali Em 65 Com os Beatles Quando explodiram aqui no Brasil Com o Help A minha Help Então eu comecei ali E depois Como minha tia Já militava no samba E trabalhava com a Marlene E eu já gostava também De samba naquela época Eu trilhei pelo Pelo caminho do samba Mas eu estou aqui Porque o meu negócio É música Independente de gênero musical Qualquer E viva a Marlene Com certeza Emelinha também Emelinha também É claro Tem que ser amigo das duas Aliás a minha tia Cantou muito com elas Pra quem não sabe A minha tia Pertencia às gatas Era a Eurídice Das gatas E eu trabalhei com a Marlene Também durante muitos anos Se é pecado o sambar É preciar Deus eu peço perdão Eu não posso evitar A tentação De um sambador Muito obrigado Nada imagina É isso aí O show já vai começar O show já vai começar Óbvio de mim, seria unir a pele para o tamborim Adorado desaparecido Eu vou no lugar, eu vou no lugar Eu vou no lugar de arrepiar Essa liga me pergunto pra marcar Eu vou no lugar, eu vou no lugar Eu vou no lugar de arrepiar Eu vou no lugar, eu vou no lugar